By NL Foi nas ruas do meu bairro E aprendi que sai de casa o malandrinho otário O otário sempre se faz de roubado E o malandrão que se acha que é esperto morre rápido Cuidado que na rua tem vários aligató Vivendo de crocodilagem igual um rato Dizendo que é seu amigo de fato De olho na sua nova e igual um sapo Vários animais na selva de pedra A cobra vai fumar mas não é do meu beck A zebra vai esticar uma listra de testa Eu como um bom leão vou armar o meu black Dos melhores do Ceará Aquele maluco que já chegou aqui bagunçando tudo Ninguém esperava O meu formação todo mundo está na final Representando muito o Brasil Já sempre na final Pode ter lá pra frente Então eu vou chamar pra frente Uva das tartarudas nisias Um dos caras com o maior black do Brasil Considerado a tartaruga mais esperta Por isso até hoje ele é chamado de crânio Agora eu vou chamar um dos melhores vizinhos Muito barulho pra PEMO! E aí E aí E aí E aí Vou deixar o gol certo Aí Não sei o que tá acontecendo Vem 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 geral Vem geral Vem pronta Quem passar maior vibe Vai ter para frente De 15% Que descansa Que não é que é que é o Cruzeiro Certo Vamo que vamo Pra cima Deixa eu mostrar Dois, 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 Se você gritar bem alto tem um burinJ3 Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Se você gritar bem alto tem um burinJ3 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai vai morrer Satingar Passar, Passar, Passar Pô, 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 Max Só acendei, sei E mais de 3, 2, 1 Eita! Eita! Adoro com a batalha, tipo os caras bota o Luffy! Cantando nessa batalha, se sente atenta em Rudy! Eu te logo é pra luxe, mas no caso, quando o beat é UF, me sinto um rock de Luffy! É, só que calma, nego, estou no fim! É, a gente Luffy, só que cê não tem hack, então cê não tem daqui! Na verdade, camaradas, não vai ser quebrante! Cê tá na coro, porque os seus morrer tem o 3 de espalda, sem terceiro round! Cê tá na coro, só que eu fosse, não tá na minha cola! Eu tô indo lá o solo, mas eu peço no tisolo, fica na minha frente de um solo sola! Tá entendendo, meu mano? Ai, meu mano? Faço e eu não sou o vice, vim aqui na lindê a ganhar! Eu já peguei o meu one piece! É, namoro, só que o senhor não rima beça! Isso daí tem outro significado, eu tô headshot e é com uma pressa! Tá ligado, cuzão, cê não entende? Eu que abro o seu ego! E o senhor de serviza descalço, cuidado que ela é de Lego, fechou? Ela é de Lego, e eu não ligo! Ai, meu pivete, você é babaca! A sua pressa é de Lego, pra dizer que sua construção hoje tá mó fraca! Paga, bichão! Ai, meu mano? Um dia eu faço isso em um gol! Sou copiado, porque eu tô nem a Playmobil, você não é o meu copão! É, demorou, só que o Gilmano, você é orgulhoso! Um bicho é Lego, você é Playmobil! Encaixa e defeituoso! Eu não tô entendendo, eu não me falta! Eu não quero os exalta! Fazer uma rima que é tão foda, se quer ser da rua, só lota no asfalto! Desapareça, nessa batalha, meu pensamento esqueça! Batalhando com o teu urânio, que é o crânio, eu sou um quebra-cabeça! É, demorou, só que encaixar! Ai, meu mano, não pega a visão! Eu tô nem tá encaixando a sua cabeça na estante, o corpo no caixão! Se eu não encaixou, você não tá dizendo que uma beça! Só que é fácil de resolver, deve ser um só de 50 peças! Você não tá entendendo que eu já fosse isso! E nego, eu brinco! Se a premiação fosse essa, eu dividiria, se contento com os 25! Ai, família, top rap, nego! Obrigado por que chegou na palminha! Mas aí, é clima de final! Então, muito barulho? Pense o terceiro round! Vai ter que puxar de novo, vai ter que puxar de novo! Eu errei! Errar é o mano, certo? Errar é o mano! Errar é o mano! Pense o terceiro! Muito barulho! Pense o primeiro round! Camilha, quem começou foi o Tonhão! Muito barulho! Pra quem gostou das unhas do Tonhão! E pra você, que é um dos versículos? Passam muito barulho! Pra quem gostou das unhas do Brânio! Irmão! Qualquer vida a gente volta aqui de novo! Vamos nos girados! Eu não vou botar aqui esse peso pra casa! Girados! Três! Dois! Um! Brânios! Um a zero! O carnato está perdido por quem entrou aqui! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Segura esse vídeo! A revolucionária moral! Desliga todas as suas mãos aqui! De verdade! Eu estou sentindo falta de notar na cena! Tá ligado? Família! Então eu tiro o seu celular do bolso! E vamos no maior parque! É a última vibe que vai acontecer! Então eu tirei! Tem uma com a bateria pra leva ela no banheiro pro zero por setembro! Também. Tem uma aslação! Agora, as ponteiras, as ponteiras tá aqui agora As ponteiras, as ponteiras, as ponteiras, as ponteiras Vem alto, você vai gritar, é final da liga Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Vem alto, você vai gritar, é final da liga Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Meönables Sabe, não 페ia! Então, eu Tinder! Nós naviamos! Sem trabalhar! Que a gente apontou essa verdade? Tem tempo tá accurate com ele? Opro! Primeira Sempre a senhora! томação! É a unas de manifestação! Eu escrevo uns tempos no medication Em 혹시 Thomas Alves Aí tem a A como é nome, você não é seu riu, e não é como é meu nome Ma raça, ai meu mano, eu faço meu fã, esse riu que ele falou, aprendeu comigo Um assa disse aí na raça, vamos te matar meu pé, se aqui nessa batalha eu te passo o trem Ô riu, você tá vendo favela, eu não sou um playboyzinho igual quem É da cabeça, eu já vou rir mano, meu mano, agora você é no cano, agora é quem você é secundário Ou seja, você confia o poder, então cê vai embora Vou te doutor, meu nego e agora Eu sou riú, você é o quem? É no rádio que preguntei o que cê decora Sabe o que? Fica aí meu mano Infelizmente não me acerta Pois você até tentou, só que não conseguiu Fazer a fórmula secreta Tô nida, te batendo na batalha Tá de fogo, pois isso aqui é freestyle Eu sei que você é ruim Eu sou talzinho, então toma meu yoga fire Yoga fire Yoga Yoga fire Yoga fire Yoga fire Só que nego eu sou cacaroto, não é só você é escanto Sabe que eu mando bem? Eu sou o cocô, juju, câmera, merra, duque Aê, cê entende nego? Eu já tô nem grego Eu vou rimando até amanhã Na verdade nego eu tenho sabre vermelho Mas você é duque, eu sou o conde duque Conde duque, só que não é o duque Então eu tô do proceder Eu tô dito, tipo, me mando bem Eu sou tipo, eu quem existe, seja melhor do que você E aí, cê vai cacaroto, meu favor E aí, cê vai cacaroto, meu, não é a soia O meu logo vermelho é de pé E aí, até porque eu nem enche de maconha Calma, nego, eu venci Sabe que eu já vou rimar no e-selfie Você é ok, ok, só que você não manda bem Porque eu sou um vedita, você não pode acabar aqui Tá, nego, eu vou te parar Eu é ok, ok, disse eu já sei O poder que você abrigou, que você pensei Só que fica vermelho das pancadas que eu te dei É, você fica vermelho Ai, meu pisete, você tá ligado que você é o grosso Essa aqui não é o Donatello Vou te bater, ai não, peraí, você já é roxo Você quer entender o coração do seu E meu coração do seu, e meu coração do seu É exclusivo, e isso parece a cultura que eu sou Sem fititos, e você vai te dar Eu não quero o verme mal de Deus Vão pra nós, ela é roxo Esse espaço Tu meatzes, 45 Tu meatzes, 70 Tu diabzes, 50 Está aí, está aí Eu não sou você. Eu quero saber pessoal Eu today, vai ver точно Nesse momento, tem films jurado, certo? Como é? Tem sind发掰掰 Digital, nos conversões 5, 4, 3, 2, 1, GO! Quem quer ser o Rádio muito louco? Não sei! Amém! O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Me batalha da Lira! É o vovô! Vovô! Poder, sola! Maravilha, caralho, cara! Vovô! Vovô! Pega, diga, né! Fim dos 3, 2, 1, Viva! Eu tô no Zona, e Kanto nem é tipo Tain Vato nesse lag, eu tô tipo Tapajai Ele falou sobre o Gakut, mas tá no Stade Fight Não pera aí que Anton é tipo Q, o Tain Quando eu rio, ele sabe que eu tiro uma pancada na velinha Eu sou tipo, eu vou tocar esse caixinha Mas na batalha que eu chego, a galera pergunta Ai, tem caixinha? É, ai tem caixinha Só que eu sou a rima que não foi encobizada Vou pôr do pivoteiro que tem praxitos Entendeu a sua derrota salgada? Não tá sacando nada? Vou fazendo isso daqui Nem, sabe que você é um cabaço É, eu sou o hoste, mas a panta é na cremeira Com prazer no meu braço No buraco, a caixa, me sinto um cacaxe Pois eu sou um ninja que possui os juros infinitos Ele falou sobre o salgadinho Hoje eu vou sentar na minha mão Esse aqui é meu chinorito Porque eu faço a vidão Eu sei que você pede que foi eu Que a pancada é do espinho, hoje tem de montão É, hoje tem de montão Só que esse cara que nem é do clima Ele me fala que ele é tracaxe Mas isso é pelo nível da rima Eu entendo que o senhor é tracaxe Só que hoje ele vira greguês É o ninja dos meu jutsu Só que ele só consegue usar três Sim, uso três É porque eu não sei um jatário Eu vou parar de me tornar um lendário Eu só uso três porque pra esse cara é o necessário Só que o lendário de você Eu uso três e eu uso quatro Que se use quando eu tivesse jutsu É, só que você é novo em barulhos Então não paga de vacilão Porque se não, nós te leva pras ideias E o jutsu vai ser de planar o seu cartão O assunto não era o Stust Fighter Sem maldade agora você não se adianta Você tem comandar o Shibori Só que ele não atinge a carga Que essa duplanca Calma, calma lá Que esse pivete acaba de se declarar Meu inimigo O meu cartão não tem dinheiro Se tu conseguir clonar a compra Eu vou com esse tipo de comigo Se tá entendendo Aí meu irmão, pega logo essa visão Se clonar o meu cartão Você sai do preju que vai ter que pagar Mas de sem prestação E mais de três, dois, um, prima É, não Eu não tô pra quero emprestação Sem maldade de manhã Eu sei que não atrestarão Porque eu ganho o Zé de Mano Eu adoro o treino Me do testador Se não tô em vão Faz o tipo ao sapão Você já tá ligado Camarada Que agora eu sou verdadeiro É que só tinha o real Eu fiz vários clones Pelo Otávio Zizinho É Quero nem tirar onda Nessa batalha Sei que você tá tipo Ulissi Porque você vive dentro da sombra Você falou sobre clonar Só que infelizmente o Naruto Faz o multidrone das sombras Ou seja Meus cruis tão lá na sombra A você não me equiparo Hoje eu tô te fudendo Você sai fudido O meu amigo Shikamaru É É o Shikamaru Só que ele veio até uma sombração E eu aprendi o impulsante Que eu tenho que fazer O que minha sombração Só que a batalha É tipo o exame Chunin Só que nesses anos Você foi kamikaze E nesses anos Eu sou o Shikamaru E as minhas sombras Vocês são os antigos da chave Aê rapaziada Tá tudo reto né O bagulho foi lindo Foi maravilhoso É o grande final Aê Eu quero que vocês Quintem Mais muito alto agora Que não é só pra MC São pra todos Presente aqui hoje Certo mano São pra todos Então Faz muito barulho Presente A batalha Caralho Pra vocês fanzir com a família Pra curruta Mas aê Não queria estar na pele de vocês O voto de vocês também Faz peso Certo Então Votem pra um só E consciente Família Certo Quem começou aqui Foi o Tonhau Certo mano Muito barulho Para quem gostou Casima O Tonhau Votem pra você Que eu vejo os improvisados dele Olha o foco Fazendo muito barulho Pra quem gostou Desvesse do Brilho Não aproveitou Que esse beijo pra uma casa Não aproveitou do Deus Aê Segura aqui Segura aqui A pedida Jurados Vem aqui em cima Dá um espaço aqui MC Tá aqui do ladinho Aqui ó Aqui ó MC MC Talvez eu passei aqui pro lado Pro jurados Eu sou campeão Sai pra farinha da LED Certo A gente que acabava na casa A LED Sai na casa Certo Se você não conhece o tropo dela Mais uma artista de barulhos LED Responsável por fazer as farinhas da batalha Certo mano Mas eu vou pesquisar Manda o barulho pra LED Sai aí família Pra poeta Isso aqui é um LED Não Tá ligado Mas eu me sinto De até aqui na flor Tá Segura isso aqui Que é muito importante Pra acabar um de nós Então vamos lá Jogam meu portão Todos vocês Vem com a potagem Vem com a potagem Vem com a potagem Agora A gente vai saber Quem vai ganhar a batalha da linha Quem vai levar pra casa Os dois Então vem Geraldo a potagem assim ó 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tu é campeão Vem com o dom